Estou fazendo doce e escutando louvor. Devemos ser um adorador de verdade, né? Ela está na minha filha lá. Sítio, gente. Maravilha. Vou ear meu doce. Eu falo que a gente parroça a melhor coisa que tem. Aqui você tem a presença de Deus. Ninguém te perturba. Seu coração fica voltado só para Deus. Quero ser bem mais do que já foi. Do que eu já sou. Um adorador por esse ser feliz. Me perma.